Fala inventários, eu sou a Tati, eu invento coisas e você tá no Tati Inventa E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar comigo toda a saga pra eu fazer esse projeto da personagem Nezuko do anime Demon Slayer Ela é uma personagem que eu já fiz um tempo aqui no canal, o cabelo dela, inclusive eu vou deixar aqui nos cards E vocês me pediram muito pra eu fazer literalmente ela completa aqui E o pedido de vocês pra mim é uma ordem Então hoje eu trouxe o projeto não só da Nezuko, mas a gente vai tentar fazer a Nezuko nesse estilo aqui anime de action figure mesmo E eu vou dividir esse projeto em duas etapas Na primeira etapa a gente vai modelar toda a Nezuko e na segunda etapa, em um outro vídeo, eu vou fazer essa base dela aqui pegando fogo Inclusive também tem um outro projeto pra fazer desse mesmo anime de Demon Slayer aqui no canal que vai ser a base do Zenitsu Então se esse vídeo chegar a mais de 500 curtidas, eu vou trazer o vídeo da base do Zenitsu também E vai ser bem legal porque ela acende Então sem mais delongas, bora começar esse projeto Então pessoal, pra começar esse projeto eu vou começar fazendo aqui a cabeça dela Porque a cabeça dela precisa estar bem seca pra eu poder fazer a pintura dos olhos A cabeça geralmente é uma das partezinhas mais difíceis de fazer Vou marcar aqui a parte dos olhos agora e eu tenho que ter muito cuidado porque qualquer coisinha Olha, eu já coloquei os dois olhos Tá parecendo um ET por enquanto, mas vai fazer sentido daqui a pouco E agora eu vou colocar as veias que ela tem aqui na cabeça O meu biscuit, gente, tá bem sujinho, mas eu vou utilizar aquela técnica de dar o banho nele depois Então por isso que eu não tô me importando nesse exato momento com os pelinhos que estão na massa Até porque se agora eu ficar passando muita água, vai sair todas as características que eu já dei pro rostinho Então eu vou deixar pra limpar depois E aí, gente, pra fazer a parte das veias eu só tô agregando massa aqui Fiz uns rolinhos, vem aqui assim, ó E agora eu vou vir dando o acabamento, unindo esses rolinhos ao rosto E eu tô fazendo o rolinho na mão mesmo Não tô nem usando a base acrílica Porque eu acho que vai ficar mais natural assim, né? Porque as veias, elas são de vários tamanhos Então não precisa ficar um padrão certinho Gente, olha só como que já tá ficando essa cabeça Eu já adiantei aqui colocando as orelhas Não deu pra mostrar muita coisa aqui do desenvolvimento Mas como eu falei pra vocês Se você quiser aprender a fazer uma cabeça como essa na íntegra Deixa aí nos comentários que talvez eu traga algum tutorial aqui pro canal Agora eu vou deixar essa cabeça aqui secar e a gente vai começar a fazer as pernas dela Ah, mas primeiro eu vou colocar o bambu aqui na boca dela, né? Pra representar a Nezuko Porque é bem característico dessa personagem Então bora lá Pra fazer aqui o bambu que vai na boca dela é bem simples, ó Só peguei a massinha verde Vou fazer um rolinho Vou cortar aqui os excessos nas pontas E aí depois é só colocar os detalhes E no meio No meio eu vou deixar um pouquinho mais fino Que eu acho que vai ficar melhor A referência que eu tô pegando ali da imagem Aqui no meio é bem mais fino Olha, gente, como que ficou Tem que ter muito cuidado pra não apertar e acabar não amassando, né? Essa peça porque é bem delicado E agora eu só vou colar aqui no rostinho da nossa Nezuko Essa parte da cabeça já foi Agora a gente vai começar a fazer o corpo Porque, como eu tinha dito, a gente precisa dessa cabeça seca pra continuar trabalhando Então bora pro corpo Bom, agora eu vou começar a modelar as pernas dessa personagem Já começa aqui fazendo um rolinho E as pernas eu vou fazer um pouquinho mais grossas do que o normal, né? Porque essa perna aqui, depois de seca, ela vai encolher A coisa que me chamou a atenção é que ela tem joelhos Geralmente elas não têm, né? Esses personagens de anime Eles têm as pernas bem fininhas Então, gente, eu adiantei já aqui a segunda perna Pro vídeo não ficar muito longo A segunda perna dela é dobrada É igual a outra, basicamente Eu só dobrei a parte de baixo E agora eu vou adiantar essa parte que ela tem aqui embaixo, né? Que é tipo uma botinha Só que é toda amarradinha Então eu vou fazer isso agora Eu faço separado da perna Que eu acho que fica mais fácil Eu só fiz um rolo bem grossinho mesmo Aqui com a massa preta E eu vou cortar o excesso das pontinhas Que vai ficar melhor de trabalhar E aí, gente, eu só vou marcar aqui Fazer uma cavidade Onde eu vou colocar as faixinhas brancas, né? Que tem amarrando toda essa parte preta aqui Antes eu fazia Primeiro eu colocava uma meia branca nela E depois eu vinha colocando essas partes pretas por cima Só que reparando, né? Nas referências que eu peguei agora Eu percebi mais detalhes E eu vi que realmente São fitas brancas Que estão em volta, né? Da... Amarrando aqui essa parte preta Olha só como é que tá ficando E aí depois eu vou colocar Várias dobras, né? Porque tem bastante dobra nessa parte aqui E fica bem mais fácil de montar assim, né? Já com a parte preta no lugar A gente só vai encaixando as outras partes E aí pra finalizar essa parte aqui do pezinho Eu só vou colar aqui a sandália que ela usa, né? Ela é laranja Vou fazer aqui a tira bem rapidinho E aí é só colar as partes da sandália com bastante cuidado Olha, gente, que delicadeza Quando eu colocar a pintura vai ficar mais bonito ainda Por enquanto tá bem cru Então, inventários Eu já adiantei aqui fazendo o corpinho Esse corpinho aqui eu aprendi num canal gringo Como se faz Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição Ela ensina bem direitinho E também já tô com as pernas prontas Eu vou ter que esperar isso aqui secar por um dia Pra poder continuar montando Então, aqui pra mim vai levar um dia Mas pra vocês isso vai acontecer exatamente agora Voltei! Galera, esse é o segundo dia fazendo essa action figure da Nezuko Aqui eu já adiantei colocando os lacinhos que ela tem na parte de trás da perna E agora a gente vai montar esse corpo O corpo e as pernas já estão bem secos, ó Estão muito secos, mas assim Dá pra trabalhar com eles de um dia pro outro Então eu vou começar montando aqui Então, gente, eu já vou começar marcando aqui onde eu tenho que cortar Porque a perna ficou um pouquinho maior, né? Mas é melhor sobrar do que faltar Eu sempre falo isso Então, vou começar marcando aqui pra eu cortar esse excesso Como a massa tá bem molinha Aí é bem mais fácil de cortar Tadinha, gente Ela vai ficar assim metade da perna Já fica bem certinho E aí já vai ficar mais proporcional no corpo Ela tava com uma perna gigante E aí eu tenho que ver também na outra perna, né? O que eu vou cortar Bom, inventários Eu já coloquei a estrutura, já medi, ó Mais ou menos como é que vai ficar Vai ficar uma peça bem grande Aqui tá a cabeça dela, ó E a gente nem colocou o cabelo ainda Então eu só vou desencaixar aqui Pra poder colar e começar a fazer os enxertos aqui dessa peça E assim, essas Action Free Elas não são articuladas iguais as originais Mas já tá ficando bem legal Eu vou enxertar aqui, tá? Pra dar o acabamento E eu já volto com vocês Bom, inventários Eu já finalizei aqui, ó E agora a gente vai começar a fazer a roupa dela Vou começar pelo manto rosa aqui, né? Que é todo esboaçante Então bora logo começar Então, gente Nesse primeiro momento Eu vou abrir aqui a massa Pra gente poder fazer a saia dela E aí a saia dela Tem uns desenhos Que eu não tenho marcador Pra poder fazer isso Então a minha ideia Nesse primeiro momento É tentar fazer o desenho Dessas flores Sei lá, é uns arabescos Que ela tem ali na saia E eu vou tentar fazer isso aí Uma régua Alguma coisa Pra poder reproduzir o desenho Que ela tem ali, né? Já adiantei aqui abrindo E agora eu só vou tentar Marcar aqui com a régua mesmo Toda a marcação Que ela tem nesse kimono Vou fazer uma marcação Na diagonal Bem simplesinho mesmo Não tem nenhum mistério Facilita muito Quando a gente não tem um marcador Porque é bem difícil De achar o marcador Dessa textura da Neso Passa até onde eu conseguir Pra poder aproveitar Bastante massa Vem tirando já a massa Pra ela não grudar na mesa E agora, ó Eu marco no outro sentido E aí ele já vai começar A formar alguns losangos Tenta manter sempre O mesmo tamanho, tá? Pra ficar bem alinhadinho É legal também você ter uma mesa nivelada A minha ela tá com desnível aqui Isso já tá marcando mais do que o outro Finalizei aqui a parte dos losangos E agora A gente vai pegar o meio desse losangos E a gente vai marcar novamente, ó Tá vendo? Bem aqui no meio dos losangos Pula uma marcação e marca, tá? Aqui no início eu tava fazendo Marcando todos de uma vez, ó E assim tá errado, tá? Você tem que marcar uma vez Bem nesse encontro dos losangos Aí você vai pular uma marcação E vai marcar de novo, ó Então, gente Eu já tô até colocando aqui A parte de baixo do vestido, né? Que é a saia Tá bem complicado de colocar Porque a massa tá bem grossa E eu preciso Eu não posso deixar muito fino A massa também tá rasgando Por causa desse efeito aí Que tem no vestido dela E eu não posso deixar essa massa muito curta Até porque o vestido dela é bem esboaçante Ó, gente Tá abrindo buraco Tá bem difícil Mas eu não vou desistir disso daqui, não Vou aqui mentalizar a Nezuko Bem bonito aqui nesse vestido Que isso aqui vai dar certo Assim, deixa eu só atualizar vocês O que que aconteceu ontem Que eu parei o vídeo literalmente do nada Então, gente Tinha umas duas horas Que eu tava tentando fazer A saia da Nezuko, né? Ali a parte de baixo do vestido Só que eu levei tanto tempo assim Porque eu tava tentando gravar Um tutorial pra vocês E o tutorial que eu tava tentando gravar Era daqueles desenhos Que tem na saia da Nezuko Só que, gente Que desenhos difíceis de fazer Eu nunca fiz um negócio tão complicado Primeiro que eu tenho astigmatismo E eu enxergo mais ou menos duplicado Algumas coisas E segundo que eram vários losanglos E aí você tinha que fazer tudo No tamanho certinho Então como eu tenho astigmatismo Isso me dificulta pra fazer coisas duplicadas, sabe? Que são muito assimétricas Eu abri, sinceramente, a massa umas três vezes Pra poder gravar esse tutorial pra vocês E eu não consegui Foi a primeira vez que eu não consegui fazer Alguma coisa no biscuit, tá? Mas não foi tipo Ah, que eu não consegui Porque eu não sabia como fazer aquilo Mas eu não consegui por uma limitação mesmo Porque, assim, a minha cabeça bugava De fazer os losanglos todos certinhos E aí depois você tinha que vir no meio E desenhar uma flor totalmente simétrica E eu não consegui fazer de jeito nenhum aquilo Resumindo Eu joguei meio quilo de massa fora Eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês aqui A foto do desenho Que eu fui incapaz de fazer Mas, enfim Aí, resumindo Depois eu abri a massa de novo Já me chateei Porque tava demorando demais E aí eu abri E marquei com esse marcador que eu tenho aqui E eu fiz a saia Aí eu fiz a saia Deixei secando no algodão E a saia, ó, gente Ficou assim Tá? Eu achei que ficou bem legal O movimento que eu dei na saia Ficou bem parecido com o action figure mesmo Só que como vocês podem ver Metade dela não pegou a marcação Porque como eu fui marcando Depois foi saindo Então eu não gostei muito dessa parte Por conta disso Mas o que tem pra hoje Eu já tava mega estressada Já eram seis da noite Eu tava desde quatro da tarde Tentando fazer essa saia E não tava conseguindo Então fica aqui o meu desabafo Pra vocês no meio desse vídeo E já deixa um like nesse vídeo Pra valorizar o meu trabalho Porque dá um grande trabalho Trazer esse tipo de conteúdo Aqui pra vocês Então eu vou virar vocês aqui Pra minha mesa Pra gente continuar Fazendo essa nesco Então, galera Eu vou começar tirando aqui O algodão Pode ser que ele tenha Grudado um pouquinho aqui Por causa da Da massa, né? Mas não tem problema Porque eu já vou começar A limpar aqui Toda essa parte Ó Vou passar um paninho E aí já tira Todas as imperfeições Do algodão Que ficou aqui A gente só vai aplicar Aqui aquele detalhe branco Que ela tem, né? Em volta da saia E aí aqui na frente Tem que ter todo o cuidado, né? Porque aqui é o acabamento Que vai aparecer logo de cara, né? Gente, olha só Como que tá ficando a saia Eu tô achando Tá ficando tão lindo aí Esse acabamento dela voando assim E depois que coloquei O acabamento aqui Do tecido branco Ficou mais bonito ainda, né? Bom, eu vou adiantar aqui A abrir aqui O tecido da parte de cima E já volto com vocês O tecido da parte de cima E agora Eu vou colar aqui Na parte de cima do corpinho Também tomando muito cuidado, né? Vou me concentrar bastante Aqui na hora que eu estiver fazendo A gente é muito difícil Gravar e fazer ao mesmo tempo Meu Deus É difícil ficar pegando os ângulos, sabe? Na hora que eu tô gravando Na hora que eu tô fazendo De não ter gravado algo pra vocês Bom, agora é hora de dar o acabamento aqui, né? No kimono dela Na parte de cima Cortar aqui os excessos da massa Aqui vai vir o kimono preto ainda por cima, né? O manto que ela usa Então eu não vou me preocupar tanto Com o acabamento aqui nessa parte de cima Mas aqui embaixo Vai aparecer bastante Então tem que ter cuidado Aí eu vou vir só marcando O lugar que eu vou colocar Essa faixa branca que ela tem na cintura, né? Que é bem, bem importante É bem característica dessa personagem Eu só venho marcando aqui Todo lugar que vai entrar essa faixa E aí eu venho fazendo Bastante marcação, né? Que é as marcações que vão deixar Esse trabalho aí bem bonito Então eu faço bastante marcação Aqui na... De dobra E aí olhando pela câmera Ela tá parecendo um bolo A roupa dela De tanta dobra que eu tô colocando Tá vendo? Tô parecendo um bolo Mas vai dar certo no final, gente Confia que vai ficar bom Gente, eu já coloquei aqui Toda a parte de cima Já dei aqui o acabamento Com a gola branca Que ela tem por dentro E a outra gola Que vem por cima E agora eu vou fazer O tecido quadriculado Que ela tem Os tutoriais que eu vi Na internet das meninas fazendo Elas pegavam uns quadradinhos De massa vermelha e branca E iam fazendo Montando tecido Eu não vou fazer assim Porque a gente tá trabalhando Com o biscuit Então provavelmente ele vai secar Vai retrair Vai ficar uma rachadura Entre esses quadradinhos Então eu vou fazer Pintando mesmo Eu acho que é o que vai dar mais certo Essa massa parar de grudar E agarrar no rolinho Então depois que eu abri Ó, abri bem fininho E agora eu vou começar A pintar essa parte aqui E aí galera Não tem segredo não Só começar a pintar mesmo Eu vou primeiro fazendo Umas linhas assim Horizontais Pra poder marcar Onde vão ser os quadradinhos E aí agora ó Só vou começar a pintar Aqui os quadradinhos Que a gente fez E lá se vão mais uns 30 minutos aí Da minha vida Porque vai demorar um pouquinho Pra pintar isso daqui Então tem que ter cuidado Pra não borrar também Eu acabei de borrando um aqui Olha gente Fica assim Tá? E agora eu vou colar Aqui no corpo dela Então vamos lá E aí eu já vou começar A colar aqui O tecido Na roupa dela Tem que ter muito cuidado Viu gente? Não pode acabar Craquelando a tinta Agora sim Agora sim Tá começando a parecer Com a Nezuko E aí depois de ter colocado Essa parte Agora eu só vou colocar Alguns detalhes Que ela tem Tipo o cordãozinho verde Aqui em cima Quanto mais detalhes Eu vou colocando Mais diferente Essa peça aqui Vai começar a ficar Voltei E esse tipo de cabelo E esse tipo de cabelo Demora um pouquinho Pra ser confeccionado Então por isso Que eu vou ter que ver Se eu vou conseguir Fazer hoje ou não Mas sem mais delongas Bora aqui pra mim Eu já vou começar A abrir a massa E aí pessoal Eu já venho medindo Aqui como que vai ficar Já vai ficar aqui As dobras e tal Pra depois cortar Essa massa E eu gosto sempre De cortar sobrando Assim Deixar um pouco A mais de massa E aí ó Já fica bem mais fácil De fazer as dobras E agora que a parte Mais difícil Que é colar Isso aqui No vestido dela Colar toda essa capa preta É difícil Porque eu vou ter que Vinda no movimento E vou precisar Colocar o algodão Também né Senão não vai segurar Eu vou até separar Mais algodão aqui Já vou colocando O algodão aqui ó Pra poder ficar voando né De trás também Vou vir fazendo isso Senão não segura E aí galera Agora eu só vou vir Cortando o excesso Aqui dessa massa Com muita massa Ele vai começar A ficar pesado E vai cair pra baixo Então por isso Que eu vou cortar Aqui o excesso Galera Eu já terminei aqui Olha só De colocar Toda a capa Que ela tem Eu já fiz algumas dobras Também Mas eu vou esperar Secar Pra poder fazer As dobras finais Porque é muito ruim Trabalhar quando o biscuit Tá molho ainda Nessa posição Assim Voando Fica bem difícil De trabalhar Porque a massa Tá bem molha ainda Então vou esperar Ela secar Pra finalizar As dobras Que ela tem aqui Mas agora Eu vou fazer já Os braços Pra já finalizar Essa parte aqui Da montagem Do corpo E já ir pra cabeça Vou começar aqui A fazer o braço Eu só vou fazer A parte preta Porque eu já adiantei A mãozinha dela Já tá pronta A mãozinha E eu só vou fazer Aqui as mangas No caso Pra mim Essa parte De fazer As marcações É que é a mais legal Te dá realmente Movimento Pra roupinha Pra manga Da roupa dela E aí deixa a peça Bem mais realista Então é sempre Muito bom Caprichar bastante E aí depois Eu só vou colar Aqui o bracinho Dela na manga Que a gente fez Já colei Aqui o bracinho Dela Bom gente Agora eu só vou colar Aqui do outro lado O braço dela Também Gente Olha só Como é que tá ficando Já tá com Bastante movimento Aqui As mãozinhas Também Olha só Bastante movimento Também Nas mangas Que eu coloquei Bastante E quanto mais Movimento A gente dá Pra peça Mais legal Fica Agora eu vou ter Que esperar Esse aqui secar Um dia Pra já começar A fazer a parte Do cabelo Né A pintura do rosto A parte do cabelo Pra gente dar Finalmente o acabamento Nessa peça Pra mim isso vai levar Um dia Mas pra vocês Verem ser exatamente Agora Voltei Então pessoal Pode ser que eu tenha Adiantado um pouquinho O nosso trabalho Eu já coloquei Toda a parte Aqui do cabelo Dela Vocês podem ver Que eu coloquei Um pouco de algodão Pra fazer a estrutura Eu vou deixar No vídeo passando Alguns takes De como eu fiz isso Mas basicamente Eu só fui fazendo As mechas dela Com a técnica De degradê Que eu vou deixar O vídeo aqui no card Porque aqui no canal Já tem uma aula Super completa De como faz isso E depois eu fui fazendo Ali o formato Das mechas Colocando algodão Por baixo Eu quis adiantar logo Porque eu ia precisar De toda essa parte Aqui pronta Pra eu poder começar A fazer a parte de cima Aqui do cabelo Onde vai ter Um movimento maior Porque essa parte De baixo tem que estar dura Pra gente ter o apoio Da parte de cima Então vem comigo Que a gente vai continuar Essa parte do cabelo Agora Então pessoal Já adiantei Fazendo algumas mechas Aqui pra nisco E agora eu vou começar A tirar aqui o algodão Que eu coloquei Pra poder segurar Esse cabelo Fazer a estrutura Deixar ele todo Assim pra cima Igual a gente fez Me perguntar Me perguntaram Lá no meu Instagram Se não fica com pelinho Na peça Quando a gente coloca Algodão Então o algodão O certo é usar Manta acrílica Só que eu não tenho Aqui em casa Então eu tô tendo Que usar o algodão Mesmo Mas é só passar Bastante água Com o pincel Aqua Brush Que não fica não O meu tá até Um pouquinho difícil De tirar Porque ele embrenhou Aqui por baixo Aí o meu já tá seca Quase uma semana Também Porque se você for tirar Feito só com um Dois dias Fica bem mais difícil De você remover Esse algodão E aí eu vou passando O pincel E ele vai praticamente Agarrando no pincel Então fica mais fácil De tirar Depois é só puxar Que ele sai Bem facinho Já terminei De tirar aqui Todo o algodão Da nossa personagem E gente Essa semana Eu recebi um urso De pelúcia Mostrei pra vocês No meu Instagram Vocês me ajudaram A escolher o nome dele Inclusive o nome dele É Jubileu Chamam ele de Jubileu Para os mais íntimos Até quem me mandou Esse urso Foi o pessoal Da Criamigos E Tati O que isso tem a ver Com a aula de hoje Porque esse urso Veio com esse saco Enorme de manta acrílica Gente Veio muita manta acrílica Na caixa dele E é uma manta acrílica Bem cheirosa E é lógico Que eu vou usar Essa manta acrílica Para poder fazer A estrutura Do cabelo da nossa Nezo Então vamos começar Aqui que eu tô Super empolgada Bom gente Eu vou começar Colocando aqui O cabelo por trás Como eu já tinha feito antes Que eu acho que vai ser Mais fácil E aí eu vou aplicar A manta acrílica E depois eu só venho Aplicando a mecha Que eu quero que fique Naquele lugar ali Daí eu vou dando Um movimento Aqui no cabelo Que eu acho necessário E vou tirando ali O excesso Para não ficar um bolo De massa aqui Na cabeça dela Então inventários Eu já adiantei um pouquinho O lado de cá E agora eu vou continuar Fazendo desse lado de cá Mas a nossa Nezco Já tá tomando forma Gente Eu tô colocando A última mechinha Aqui desse lado E eu preciso De muita concentração Porque a coisinha Pode dar errado aqui A massa já tá Um pouquinho ressecada Já Então fica bem Ruizinho de trabalhar Mas Nada que Uma boa lisada Que não vai resolver Vou tirar aqui O excesso da massa Lá no Instagram O pessoal comentou Que ela tava com um textão A gente ainda não Tinha terminado A testa dela O cabelo Aqui na parte da frente Então logicamente Ela tava com um textão Ai mas ela já tá Ficando super parecida Nossa gente Trabalhar com massa preta É horrível Porque ela suja A qualquer momento A sua peça Então tem que ter Muito cuidado Eu não gostei De como ficou O acabamento Aqui desse lado No cabelo Então eu vou colocar Um fiozinho de cabelo Passando por ali Pra ficar mais bonitinho O acabamento Porque eu achei Que tá muito grudado Na cabeça dela Esse cabelinho Já vai dar Até um movimento A mais aqui na peça Bem mais legal Com esses fios voando Comenta aí O que você achou E agora aqui Eu só vou aplicar O lacinho dela E a última etapa Gente Ela já tá quase pronta Eu vou colocar também Um fiozinho de cabelo Aqui perto do lacinho Pra dar um ar Assim de movimento Nessa peça Inventários Olha só Como que ficou A nossa Nezo Gente Olha só O resultado dela Por enquanto Ela tá assim Com a manta acrílica Eu tô muito impressionada Com esse trabalho É o segundo trabalho Que eu faço assim Nesse estilo anime O primeiro que eu fiz Foi o Zenith Eu vou ver se eu consigo Deixar uns takes Dele aí também E se você gosta De peças assim No estilo anime Eu vou deixar aqui Essa playlist no canal De um curso básico De Tibi Que eu tenho aqui Gratuito também Então dá uma olhadinha lá Tem vídeo ensinando Como fazer a pintura Dos olhos Como fazer o corpinho Como fazer a cabeça Vai ser muito legal Tenho certeza que você vai adorar É isso e até mais